Gengibre e limão ajudam a emagrecer e protege contra a gripe, então aprenda a fazer este chá agora mesmo. O gengibre e o limão formam uma dupla perfeita para eliminar quilos extras, deixar a pele livre de celulites e principalmente evitar o surgimento de gripes e resfriados. Esta pode ser considerada uma junção perfeita, pois os dois alimentos ajudam a emagrecer, eliminam toxinas e ainda fortalecem o sistema imunológico. Assim, as pessoas ficam livres de doenças. Por que o chá de gengibre com limão ajuda a emagrecer? Porque o gengibre aumenta a temperatura do corpo, acelerando a queima de calorias. Enquanto isso, o limão tem ação antioxidante com propriedades digestivas. Por conta disto, nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas que aderem à dieta do chá de gengibre com limão, unindo o sabor agradável dos dois a uma dieta balanceada e saudável. Para potencializar a receita do chá, algumas pessoas recomendam que o limão seja usado com casca. Assim, a fruta tem suas fibras melhores aproveitadas, potencializando a saciedade das pessoas. Veja agora como fazer chá de gengibre com limão. Receita de chá de gengibre com limão gelado. Ingredientes. Duas colheres de sopa de gengibre ralado. Meio litro de água fervente. Meio limão com casca. Coloque o gengibre ralado na água quente, deixando os dois ingredientes reservados por 5 minutos. Logo depois, acrescente o limão e bata no liquidificador. É recomendável colocar gelo para consumir a bebida, pois pode ficar amargo devido à casca do limão. Receita de chá de limão com gengibre quente. Ingredientes. Duas colheres de sopa de gengibre ralada. Um litro de água. Um limão. Depois que a água ferver, acrescente o gengibre ralado. Você pode usar o suco do limão ou então cortar a fruta ao meio com casca e adicionar na panela. Em seguida, deixe a panela tampada em fogo baixo. Você vai precisar esperar aproximadamente 10 minutos para que o chá com o gengibre e limão esteja pronto para ser consumido. Para finalizar, adoce o chá de gengibre e limão com mel ou açúcar mascavo, que são mais saudáveis que o açúcar branco refinado. Logo depois, quando estiver morno, você já pode consumir o chá. Assim, você perderá peso e ficará livre de gripes e resfriados. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve!